Uma casa montada na carroceria. Foi nesta caminhonete adaptada que a Joseli e o Amandio visitaram 16 países do outro lado do mundo. O casal embarcou o carro num navio cargueiro, na Argentina, e semanas depois foi buscar na Malásia. Placa pronta, carteira de motorista pronta. O roteiro inclui cidades da Tailândia, Camboja, China e da Austrália. E nada de hotéis ou restaurantes. Bom, a cama tá ali, o fogão tá aqui. Aí você deve estar se perguntando, mas e o banheiro, hein? Tcharam! Aqui está o banheiro deste carro. Olha só, tô aprendendo, hein? Aqui você solta o box, pega o ganchinho, prende ali em cima e pronto. Conviver 24 horas por dia num espaço tão apertado tem lá os seus macetes. Não dá pra colocar o marido pra dormir no sofá. Não, não dá pra colocar ele no sofá. E ele disse que não quer dormir lá fora. O casal garante que não é preciso muito dinheiro pra uma aventura como essa, porque sempre existem pessoas dispostas a ajudar. Na verdade, durante a viagem, você vê que o dinheiro é o último da lista. A meta da Joseli do Amandio é conhecer o mundo inteiro. Em 2014, eles visitaram as Américas e o Alasca. Agora foi a vez da Ásia e Oceania. O próximo destino já está decidido e tem até data marcada. Com certeza vai ser o velho continente, né? A Europa. Com certeza vai ser o velho.